A tela incrível que cabe no seu bolso. Pelo menos essa é a frase da LG pra conquistar você com o Q6 Plus. O tamanho da tela é de fato um destaque do aparelho. Mas será que ele é tão bom assim? A tela infinita tem ganhado o mercado mundial e o coração de muitos usuários. E seguindo essa tendência, a LG resolveu colocar num aparelho intermediário. Aqueles que amam ver vídeos no celular com certeza vão adorar. A experiência nessa tela de 5,5 polegadas é muito legal. E apesar de ter uma tela grande, isso não afetou o tamanho do aparelho. O LG Q6 Plus tem um design super bonito. Ele é bem leve e é muito prático de segurar e de mexer. E se você reparar bem, vai perceber que ele é super parecido com o modelo G6. Top de linha da mesma marca. Vamos dizer assim que ele é um mirma mais novo, um modelo mais pobrinho assim do G6. Bom, o modelo de tela é legal e tal, mas ela risca com muita facilidade. E olha que eu sou super cuidadosa com o celular de teste. É, tira no meu. Mas o Q6 Plus deixa a desejar. Com certeza você vai ter que comprar uma película pra proteger a tela. Hum, e se você se irrita com aquelas marquinhas de dedos na parte da frente ou de trás, desencana. O Q6 Plus vai precisar de uma capinha. Nós vamos às outras qualidades do celular. Além dele ser legal pra ver filmes e séries, ele tem uma ótima pegada nessa de entretenimento. Ele tem TV digital, rádio e uma bateria que dura, mesmo usando tudo isso. Durante os nossos testes, a bateria dura mais ou menos uma média de um dia completo. E no final da noite ainda sobrava uns 20% pra gente gastar. Claro, quanto mais recursos a gente usar, menos tempo a bateria vai durar. Mas com uso moderado, o LG Q6 Plus é um ótimo modelo. Em relação ao desempenho, é bom falar aqui que o modelo não travou em nenhum momento. Eu testei vários jogos e funcionou bacana. E isso também aconteceu com o uso mais básico do dia a dia. E se você tem uma expectativa grande em relação às câmeras, saiba que o Q6 Plus não traz as melhores do universo. Por um celular intermediário, elas até que dão conta do recado. Mas não espere fotos incríveis. A câmera principal tem 13 megapixels e as fotos em ambientes iluminados saem bem legais. Ela tem um bom estabilizador de imagem, mas as fotos demoram um pouquinho aí pra processar. Ela tem um recurso super prático que quando você tira uma foto, dá pra ver o resultado da imagem direto na tela do aparelho. A câmera de selfie tem 5 megapixels e o legal é que ela tem grande angular, que deixa a proporção da imagem muito maior. Na prática, isso quer dizer que muito mais gente vai caber na sua selfie. O problema mesmo é com aquela foto tirada no ambiente escuro, ou com um objeto ou uma pessoa em movimento. Vez ou outra, elas certamente vão aparecer borradas. Isso até é bem comum nos aparelhos básicos ou intermediários. Então aí, cabe a você decidir o custo-benefício. E o recurso legal da câmera de selfie é ruim e muito bom ao mesmo tempo. Ele tem reconhecimento facial. Sim, o celular tem essa funcionalidade e é bem fácil de usar. A parte negativa é que ele não funciona muito bem. Se você estiver usando, por exemplo, um chapéu, uma maquiagem muito forte, ou até um óculos, o reconhecimento pode não ser muito preciso. A mesma coisa acontece também se você estiver num ambiente muito escuro ou muito iluminado. E se a câmera frontal tiver aí uma sujeirinha, uma marquinha de dedo, o reconhecimento facial vai ficar quase impossível. Outra coisa ruim em termos de segurança é que o celular não conta com leitor biométrico. Poxa, LG, se o reconhecimento facial não funciona muito bem, por que não colocar um sensor de digital? Bom, o Q6 Plus é um ótimo modelo para quem gosta de usar o celular muito para entretenimento. A bateria e o processamento são bons para o celular intermediário e provavelmente ele não vai te deixar na mão. O Q6 Plus começou a ser vendido no mercado brasileiro por R$ 1.599. E para nossa alegria, a gente já encontra o aparelho um pouquinho mais barato. E a tendência é que o preço caia com o passar do tempo. Agora, se para você a questão da segurança é um ponto importante na hora da compra, então é melhor pesquisar outros modelos.